Bom dia, senhor presidente, bom dia senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia aos que nos ouvem à casa. Nesse pronunciamento de hoje, eu queria reafirmar um princípio constitucional da República Federativa do Brasil, que é o princípio da democracia. Sendo um princípio constitucional, nenhuma instância da sociedade, sobretudo as instâncias públicas, podem se afastar do princípio democrático, do princípio da democracia. Assim foi o grande pacto que foi feito pela Constituição de 88 e que nós aqui, ao tomarmos posse, julgamos defender. Dito isso, eu quero me deslocar ao ano de 1992. No início dos anos 90, eu era então estudante de Direito da UFC e presenciei uma batalha corajosa, altiva, cívica, pela democracia na UFC, quando, naquele momento, Collor de Melo tinha nomeado o professor que não foi o mais votado nas instâncias de consulta daquela universidade. Passados 27 anos, repetiu-se agora o mesmo ato arbitrário. O Diário Oficial, da edição de ontem, traz a nomeação do professor que teve apenas 5% dos votos da comunidade universitária. 5% dos votos da comunidade universitária. Desprezando, portanto, a consulta à universidade e a própria lista tríplice feita no consune em que a maioria dos votos foi dado ao professor custódio, ao Meida. Queria aqui me solidarizar com a comunidade universitária da UFC, queria me solidarizar com a sociedade cearense e dizer que nós que somos egressos da UFC, mas não somente aqueles egressos daquela universidade, todos que temos um coração democrata, todos que temos respeito à democracia, todos aqueles que primamos pelo respeito democrático, temos que, sobretudo, reverter esta indicação que viola primados democráticos e de legitimidade mais basilares. Não há legitimidade nesta indicação. A comunidade universitária, ela escolheu outro reitor. Vamos lembrar que aqui, nas universidades estaduais, nós lutamos pelo mesmo. Nós lutamos pelo mesmo. E o atual governador, ao qual eu faço oposição, ele tem respeitado essas indicações, essas consultas da comunidade universitária. Pelo que eu queria aqui me solidarizar e fortalecer e dizer que isso não se trata de um movimento interna córpores à UFC, mas, sobretudo, de um primado democrático. Aquilo que, porventura, viole a democracia numa instituição acadêmica, interessa a todos nós, como diria Dostoiévski, numa das mais belas páginas da literatura. Aquilo que acontece a um, acontece a todos. Portanto, é necessário fazer agora a luta pelo reestabelecimento da democracia na UFC para que o reitor eleito, ele seja, de fato, o reitor empossado. Muito obrigado.